Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Terceiro Anel. O Benfica já anunciou mais uma contratação e é uma contratação que promete revolucionar a forma de jogar do Benfica. Quer saber daquilo que eu estou a falar? Fica a ver este vídeo. Pois é pessoal, aquela contratação que todos nós pedíamos finalmente aconteceu. Ou seja, o Benfica finalmente contratou um lateral esquerdo, mas um lateral esquerdo que promete fazer esquecer não só Juracé como também Grimaldo. Pois é, o Benfica apresentava então Álvaro Fernandes Carreiras, onde fez a lateral esquerda espanhol de apenas 20 anos e que nasceu em Ferrol, mas que vem assim e chega do Manchester United. Chega a título de empréstimo, onde o Benfica se compromete a pagar 6 milhões de euros no final da temporada, se o mesmo participar em 50% dos jogos que falta até o final da época como titular. O Manchester United guarda ainda uma cláusula de recompra, que aparentemente segundo veículo nas redes sociais já é apenas de 2 anos, e também uma plusvalia num eventual negócio se o Benfica vender o jogador. Mas isso ainda não é certo, e estaremos então à espera de um comunicado mais oficial à CMVM em que essas parcelas venham detalhadas, caso isso aconteça, senão teremos que esperar como outros negócios, para saber no futuro como é que o mesmo se vai desenrolar. Mas já iremos lá, primeiro vamos apresentar assim este jogador. Ora, Álvaro Carreiras, como quer ser conhecido, iniciou a sua carreira no desportivo nas camadas jovens, tendo-se transferido depois para o Real Madrid, onde esteve lá durante duas temporadas, acabando por ser contratado pelo Manchester United, e embora o mesmo tenha assinado pelo colosso inglês, praticamente só participou em jogos da equipa Sub-23. Ora, e embora tenha começado nas camadas mais jovens do United, onde acabou mesmo por fazer 15 jogos e onde marcou 3 golos, tendo efetuar 3 assistências, foi no Manchester United Sub-23 onde o mesmo se destacou, onde efetou assim 47 partidas, onde fez 4 golos e 10 assistências, levando assim ao seu empréstimo ao Presser Not End na temporada anterior, onde efetou assim 42 partidas e 6 assistências a jogar na Championship, mas embora sem qualquer golo ou sem qualquer assistência, acabou mesmo por ser considerado o melhor jogador de revelação deste mesmo campeonato. Quero relembrar que a Championship é a segunda divisão inglesa, mas para aqueles que não acompanham, é uma divisão bastante competitiva e na minha opinião até tem mais nível que a nossa primeira liga. Álvaro Fernandes, ou Álvaro Carreiras como o mesmo quer ser conhecido, na minha opinião é um lateral bastante completo, com bastante chegada à área, mas com grande capacidade de fazer sim jogo interior, fazendo relembrar tal e qual como estava a dizer Grimaldo, mas Grimaldo nas primeiras épocas do Benfica. Não nas primeiras nas primeiras, pois se bem se lembram, Grimaldo foi fruto assim de muitas lesões nos inícios conturbados do Benfica e onde o mesmo não o vinha assim a defender muito eximiamente, acabando mesmo por evoluir mais tarde e tornando-se o grande lateral que hoje é. Álvaro Carreiras relembra-me um pouco Grimaldo no início da carreira, pois o mesmo tem bastante chegado à área e é muito bom no jogo interior. Como podemos ver aqui no mapa de calor, o mesmo faz a ala esquerda completa, podendo também ser muitas vezes utilizado como médio interior, acabando por ser esse o principal papel dele no Granada no início desta temporada, mas não pelas condições do jogador e sim porque o mesmo disputava seu lugar com o capitão do clube e histórico jogador, e assim sendo o treinador do Granada optou por pôr o mais avançado no terreno de jogo. No entanto o mesmo também desempenhou função de lateral em várias partidas e na minha opinião é um jogo bem conseguido. Ora, Álvaro Fernandes com 14 partidas pelo Granada desta vez não conseguiu nenhum golo nem nenhuma assistência, embora já tivesse jogado meia época, o jogador espanhol que é escardinho de apenas 20 anos tem assim 1,86m de envergadura e como podemos ver aqui pelas estatísticas é um jogador bastante completo, tem uma porcentagem de acerto de um passo superior a 80% e o mesmo é bastante bom no jogo interior como eu já disse anteriormente. É um jogador que faz muito bem 1-2 e é um jogador muito rápido que sobe bem na linha. Ora, como podemos ver aqui pelas imagens devido a sua grande qualidade técnica, o mesmo consegue muitas vezes sair assim de apertos defensivos. É um jogador que tem boa capacidade de finta, é um jogador que tem boa capacidade de progressão de bola e consegue fazer centros com bastante qualidade quer com o pé direito quer com o pé esquerdo. É um jogador que também é muito habilidoso no tackling e raramente leva cartões amarelos pois é um jogador que sabe defender bastante bem, mas para mim a sua principal qualidade não é essa, é assim a sua elevada capacidade técnica, é assim a sua grande visão de jogo o que permite ter não só golo como também bastantes assistências e devido a sua grande envergadura o mesmo também tem chegado à área principalmente em centros laterais, sendo que não é um jogador que marca os cantos, sendo que não é um jogador que marque livres, é assim um jogador que pode aparecer na área para faturar. Como podemos ver aqui por estas imagens é um jogador de futebol bastante associativo e o Benfica pode ganhar com isto. É um facto, se vocês virem o meu vídeo de Juracek eu também já tinha falado na sua capacidade de chegar à área, no entanto o mesmo acabou por não conseguir demonstrar ao serviço do Benfica aquilo que todos esperávamos, ou seja o futebol que o mesmo desempenhou na República Checa, mas desta vez Álvaro Fernandes ou Álvaro Carreiras, custa-me dizer ainda Álvaro Carreiras, o jogador vinha assim rotinado de jogar como eu disse na Championship inglesa e ainda nem lá Liga Espanhola, que nada tem a ver com a primeira divisão checa como devem calcular. Qualquer dos dois campeonatos é mais competitivo que o campeonato português e por isso eu auguro assim um bom futuro para este lateral. É um facto que é jovem e é um facto de ter alguma paciência. Muitos de vocês vamos dizer, mas o Benfica não tem agora tempo para estar à espera que este jogador evolua. Sim, não estou a dizer que é um jogador que ainda tem que amadurecer completamente, não estou a dizer que é um jogador que vai passar duas ou três temporadas a impor-se no Onzo do Benfica, mas quando olhamos para o registro do início desta época, onde tivemos que jogar a maior parte dos jogos com Murato a defesa esquerda, quero acreditar que Álvaro Carreiras vai se impor facilmente no Onzo Roger Schmidt. Não será já no jogo de amanhã contra o Boa Vista, como é evidente, pois o mesmo acaba de aterrar em Lisboa, mas quero acreditar que nas duas próximas duas, três jornadas o mesmo poderá assumir assim a titularidade no plantel do Benfica. Dificilmente Murato voltar a ocupar esta posição e acredito que Roger Schmidt, como tem vencido habitual, vai dar primeiro minutos ao jogador a entrar em jogos, jogos esses que estejam favoráveis, pois não vai pôr o miúdo sob pressão e principalmente no Estádio da Luz, por isso até pode ter minutos frente ao Boa Vista amanhã se o mesmo for convocado, mas se isso não acontecer, em princípio não será na meia-final com o Estoril que vai acontecer, mas sim no próximo jogo do campeonato. Quero acreditar que no final do mês de Janeiro já teremos assim um defesa lateral titular e será ele Álvaro Carreiras. Se gostaste deste vídeo dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!